Com o Deku se vendo em uma enrascada depois de ser sequestrado por Toga, agora frente a frente com ela, o nosso protagonista acaba recebendo uma declaração de amor de Rimiko de uma forma, digamos, bem peculiar. Enquanto o Pensen tem que lidar com essa situação, o Chaku tenta convencer o garoto que ele precisa partir para sua luta agora. E o Geekins aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo tem spoilers do capítulo 348 de Boku no Hero. Sim pessoal, o capítulo saiu mais cedo essa semana, temos informações completas aqui sobre o capítulo 348 de Boku no Hero. E se você já está curioso com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Clica aí no botão de se inscrever, botão vermelhinho aí embaixo, clica aí para ajudar o canal do Geek Brasil e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal de Boku no Hero para a gente falar por aqui ainda. Vamos lá né, o capítulo começa com uma narração dizendo que embora Deku seja o atual usuário do One for All, ele desempenha um papel vital nessa guerra e mesmo que tenha ficado cara a cara com a Toga várias vezes, ele nunca percebeu os sentimentos ali da garota. Tudo bem que é meio difícil você perceber que uma pessoa está te amando, é apaixonada por você, que gosta de você, que quer estar perto de você, porque toda vez que ela te vê, ela tenta te matar. Então, convenhamos né, não é muito difícil o Deku não ter percebido ali de que, na verdade não é muito fácil né, ou muito difícil o Deku realmente ter percebido que a Toga gostava dele. Então é algo meio que até mesmo complicado de meio que conseguir vislumbrar esses sentimentos ali da garota. Além disso, ele sempre foi e sempre será um nerd de merda. E parece até mesmo uma fala do Bakugou né, essa narração do começo do capítulo, mas não é. Olha só, primeiro que o Bakugou não está ali nessa luta né, essa narração ali parece ser algo do Bakugou, mas ele não está naquela luta, então não tem como falar que é ele que está narrando os fatos da forma mais bizarra ali sobre o Deku. E em segundo lugar, o termo usado para dizer ele ali, aqui é kare, que é uma maneira educada de dizer esse pronome ali em japonês. Bakugou usa kutsu, que significa ali algo como um termo mais familiar. É termo ele também, mas também é um sentido mais familiar, quando você tem intimidade com a pessoa. Nesse momento, vemos ali ele repetindo a palavra namorado, como se a Toga estivesse falando alguma coisa completamente maluca ali pra ele, e ficando muito nervoso né, não nervoso na situação realmente ali de ficar irritado com a Toga, mais nervoso porque o Deku era apenas um nerd né, quando você vê ali uma menina que supostamente é bonita, só que é maluca da cabeça, falando que está apaixonado por você, alguma coisa mexe né, alguma coisa tem algumas estruturas relacionadas ao nosso Izuku, e não foi diferente ali com o nosso protagonista. E ela diz que se apaixonou por ele na primeira vez que se viram, porque ele estava coberto de sangue e parecia com o seu primeiro amor da escola. Que forma romântica né, de se apaixonar, que forma romântica pra você realmente passar ali uma imagem apaixonada, de uma formação ali apaixonada entre os personagens. E eu tô achando bem interessante essa construção ali relacionada tanto ali ao Deku e também ali a Toga, mas o que é mais interessante é o que vai vir ao decorrer desse capítulo. Ela então diz que o Izuku é muito legal e pede, é claro né, pra beber o seu sangue para se tornar como ele é, enquanto sorri de uma forma assustadora. Deku diz então que os amantes devem ir junto a parques de diversões, dar as mãos e compartilhar crepes. O Deku tá sabendo né, será que isso é a meta dele, tipo assim, pra um namoro ali? Será que é com a Uchaca ali que tá realmente querendo ir pra parques de diversões, dar as mãos e compartilhar crepes? Ou até mesmo um sorvetinho né, no meu caso é um sorvete. Como a senhora LP não toma sorvete, pelo menos os sorvetes que eu tomo, e não acabo tomando sorvete sozinho né, ela toma um sorvete específico, que só vem de um lugar específico, e aí meio que acaba ali tomando sorvete sozinho. Então o Deku tem uma, digamos assim, uma idealização do que é um namoro, que é completamente diferente da visão que a Toga tem. Toga responde que para ela gostar significa querer se tornar essa pessoa, e isso já é suficiente para ela. O Nomo acaba atacando ali os seus adversários novamente, e uma enorme onda ocorre em direção ali a Toga. Ao ser coberta pela água, ela pergunta sobre o que os heróis querem fazer com ela. O Naraka então lembra que essa é a mesma pergunta que a personagem fez na guerra anteriormente em Jakku. Deku diz que ainda não sabe, e ele costumava pensar que tinha que ficar forte com o All Might, então ele começa a entender a mentalidade da Toga. Olha só esse paralelo interessante aí. A Toga fala que ela pensava ali que para se apaixonar, ou que ela pensa que era para se apaixonar, ela tinha que ser outra pessoa, que ela tinha que estar em outra pessoa, para você ver como que o parafuso ali da Toga não está muito bem na cabeça. Só que a gente começa a ver também que o parafuso ali do Deku também não está muito bem ajustado. Porque ele fala, ele também pensa de que para ele ser forte, ele precisava ser exatamente como o All Might foi. E isso acabou levando ele a tomar aquela sobrecarga gigantesca que nós tivemos nos últimos capítulos, na qual teve que ter a intervenção, né, se você assistiu o All Might, Your Mother, sabe ali do intervenção, momento intervenção ali na qual os alunos da turma A fizeram ali com o Deku, e acabaram trazendo ele de volta à sua normalidade. Ela pergunta por que ele se opõe a ela apesar disso, e ele responde que nunca quis machucar as pessoas na qual admiram ele. Toga sorri de uma forma mais controlada, como se fosse realmente uma garota normal, como se estivesse chateada com a resposta, né, da mesma forma como ela ficou chateada, olha só, com a resposta da Uraraka ali em Jakku. Então ela se lembra das repreensões ali dos seus pais, o que Kurios disse a ela e o que o Jakku também disse para ela, na qual ela deveria enfrentar as consequências de suas ações. E o mais interessante disso da Toga é que ela é uma personagem completamente imprevisível, ao mesmo tempo que você acha que ela vai se entregar, né, de que ela vai começar ali a passar para o lado dos heróis ou coisa do tipo, ela começa a atacar você, ela começa a atacar os seus adversários, e já demarca uma diferença muito grande ali nessa situação, na qual a Toga ela é completamente imprevisível. E ali ela diz que são todos iguais, e que os heróis só consideram pessoas normais, aqueles na quais são protegidos por eles. Ela coloca sua máscara e move ali na direção numa velocidade absurda contra o Deku e também a Uraraka. Ela tenta acertar Deku várias vezes, mas ele consegue se defender com exatidão. É quando o Chako chega e acaba agarrando ali a personagem, e as duas rolam para longe. Ela diz que está pensando em Toga desde que as duas se conheceram, né, e isso é verdade, que a Uraraka ela sempre fica pensando ali na Toga, e na forma como ela pode lidar com essa pergunta, né. Será que para os heróis realmente, somente as pessoas que podem ser salvas por eles, são os seres humanos de verdade? Será que tem esse questionamento importante, que a Toga faz ali no dia a dia, relacionado ali na forma como a Uraraka ficou pensativa depois desse grande questionamento, o que remonta claramente da forma como a Uraraka está se formando como heroína, tempo a tempo, capítulo após capítulo. Toga então acaba repreendendo ali a Ochako, dizendo que não mais pensa nela, apenas em Izuku. Se o mundo se voltar contra ela, ela também se voltará contra o mundo. Vemos que as pontas ali dos seus fios de agulha, estão equipadas com algum tipo de sistema de propulsão, ela gera um grande ataque, na qual pode afetar até mesmo ela, e a gente consegue visualizar toda essa desgraça acontecendo, na forma como ela tem conduzido toda essa situação. E então, a Toga faz esse entendimento, só que ela esperava ser mais compreendida ali pela Ochako, já que as duas são muito parecidas. Olha só que interessante esse paralelo, tanto entre a Toga, quanto também ali a Uraraka. Neste ponto, Tsuyu aparece e salva a sua amiga, acertando a Toga com um chute realmente avassalador, como se fosse realmente uma voadora ali na personagem. Deku pergunta se a Uraraka está bem, e ela responde que o corte não foi profundo. Tsuyu então diz que Toga é o inimigo mais imprevisível, aquilo que eu realmente falei aqui durante o vídeo, de que a Toga ali acaba fazendo coisas na quais não tem como calcular sobre qualquer coisa de ação que ela possa realmente estar conduzindo no campo de batalha. Então, mandá-la para uma ilha isolada foi de fato a melhor decisão, já que pelo menos ela está limitada ao que ela pode fazer dentro de uma ilha. A gente consegue ver que no mesmo instante em que Tsuyu deu o golpe, Deku capturou Toga com Black Whip, mas Froppy diz que ele precisa ir. Ele não deveria perder tempo com confissões de amor, e o plano dizia que Himiko Toga deve ser derrotada por Uravity, com apoio ali da Tsuyu e de outros heróis. Então, eles vão lidar com isso. Deku remove o chicote e Uraraka pede para ele parar Shigaraki. Ele se lembra da conversa que tiveram na frente da cidade abandonada, um capítulo antes dessa guerra começar, e parece um pouco apreensível, mas Uraraka diz, Run, Deku! Run! Não, ela não falou isso não. Eu queria que ela tivesse falado, que seria uma referência muito legal, mas ela não falou isso. Seria interessante ver realmente a Uraraka falando Run, Deku, Run, mas o que ela diz é somente para o Deku fazer o seu melhor para conseguir parar o Shigaraki de uma vez por todas. Toga se levanta e diz que viver é muito difícil, que embora a Li ame tanto o Deku, é assim que ela é tratada. O Uraraka grita mais uma vez para ele ir, e Deku começa a correr. Esse impulso ali da Uraraka para o Deku, para ele ir de uma vez, é algo realmente relacionado ao personagem ter essa mania de resolver tudo, na força do seu próprio braço. Naquilo que foi levantado na saga do Dark Deku, e da forma como tudo isso acabou sendo levantado ali, com grandes visões do personagem. Com essa grande visão, na qual a gente pode acompanhar, toda ali, essa construção do Deku, no capítulo de Boku no Hiro. Nessa forma como o Deku tem conseguido colocar tudo para um peso sobre si, e aí a Uraraka e também a Tsuyu deram um break nele, falando, olha, essa luta é nossa, vai resolver aí a sua batalha, vai resolver sua batata aí, porque aqui, quem manda aqui somos nós. Bom, achei interessante essa forma do Horikoshi de introduzir a guerra, não sei se foi realmente a melhor forma possível, mas por enquanto eu posso concluir que está sendo algo bem interessante. O Horikoshi literalmente sacou ali o Izuku do início da guerra, e vai deixar um caos generalizado para dar destaque aos demais personagens, né? O que acaba sendo algo bom, porque se o Deku estivesse ali na batalha contra o Shigaraki, ele roubaria completamente a cena, né? apagaria tanto ali as ações da Mirko, do Bakugou, do Genishi, e dos demais personagens que estão ali para lutar contra o Shigaraki. Porque de um lado, temos Deku que deveria estar lutando contra o Shigaraki, não estando, ficando a uma distância de mais de 200 quilômetros, da onde a luta contra o vilão está rolando. Por outro lado, nós temos ali o Deku não ficar, e ajudar a derrotar a Toga, porque ele é necessário ali na luta contra o Shigaraki, o que faz pensar que trazer o Izuku para ali foi só para sacar ele da luta contra o Shigaraki e abrir mais espaços para os demais heróis. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, caraca, será que o Horikoshi acabou colocando o Deku ali de uma forma à toa, né? Ele trouxe para essa batalha para depois levar ele embora ou coisa do tipo. E aí eu comecei a pensar, 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 e aí eu cheguei numa conclusão que não era isso. Não foi ali à toa, foi para trazer ali o Deku no intuito de que ele precisa acreditar nos seus companheiros. Ele precisa acreditar que tanto a Uraraka quanto também a Tsuyu e os demais heróis podem realmente ali enfrentar os seus rivais, enfrentar os seus oponentes e conseguir derrotar. Ele não tem como estar em 10 frentes dessa batalha ao mesmo tempo, então é claro que ele precisa decidir quais as lutas que ele vai realmente lutar. Se ele lutasse contra a toa, qualquer segundo a mais lutando contra a toa poderia ser crucial ou pode ser crucial para a vida de algum herói que está lutando contra o Shigaraki. Então, se todo o planejamento foi idealizado para que a Tsuyu e a Uraraka e os demais personagens lutassem contra ali a toa, ele precisava acreditar que as duas, mais os demais heróis, são capazes de derrotar ali a vilã. Enfim, sem olhar para trás, Deku corre na direção do Shigaraki e assim o capítulo acaba. Deku corre na direção do Shigaraki